Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei aqui para o terceiro episódio de Tales of Iron Jogo aí que eu recebi de forma gratuita do pessoal da Odd Bug Studios, ó, quem agradeço, fica aí meu muito obrigado E bom pessoal, vamos lá, eu já não lembro o que eu tenho que fazer aqui, deixa eu olhar aqui Ah tá, eu tenho que ir até aqui, né, temos que ir lá falar com aquele maluco lá com... Aqui ó Temos que aprender a usar uma besta, então bora lá Um monumento para honrar o seu pai, o rei Rattus Ele gritaria depois que seu reino estava seguro Beleza Opa, cuidado Opa, o que que é isso? Opa, o que é isso? o covarde tá caramba opa olha esses tatuizinhos aqui são perigosos hein, tá louco pô, tá falando que Red você virou o rei agora, assuma o trono, vai pra lá vamos equipar a balestra massa hein e agora tem que voltar pro reino é, tem que voltar pro reino bom, vamos lá então enchei minha vida e vamos nessa pessoal, eu sinceramente, tá, eu não faço ideia de quanto o tempo que a série vai durar se vai ser longa, se vai ser curta ou o que beleza mas eu sei que a arma é foda ó, caramba foda, mas não mata de primeira a chave ainda não tem aqui eu vou usar o fast travel não é aqui, é na não põe na placa da ponte aquilo é só um mapa ok, eu cheguei ok, preciso de oito moedas, é isso? ok para que o chefe possa voltar a preparar pratos a cozinha precisa ser consertada o novo design que o chefe precisa o novo design que o chefe deseja não vai sair barato beleza bom vamos voltar aqui pessoal talvez a gente encontre alguém para interagir mas por será que será que eu preciso viajar mesmo ou só que eu tenho uma coisa que eu possa fazer trabalhado o que eu disse que eu posso fazer aqui eu tenho mas aparentemente não dá para ir para lá ou será que daí eu não percebi eu vou dar uma uma última olhadinha pessoal talvez tenha deixado passar alguma coisa e aí o escadão está obstruída bom então de novo aqui a tá isso aqui não mudou então beleza eu não preciso de dinheiro bom eu acho que eu devo sair dessa décima deu sair da cidade pessoal e procurar trabalho nas regiões vizinhas não mas vou andando tava andando pra sim se eu ver o bom se eu for se eu ver alguma coisa e aí e aí e aí tá pra cá só aqui só tem área de aprovações então nada de bom está por aqui precisamos de fato usar a viagem rápida vamos para a vila cada longas e aí 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 mas eu preciso disso de dinheiros talvez aqui tenha dinheiros aqui eu compro coisas né pessoal eu compro flash e aí 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 Vamos ver outras lojas pessoal primeiro antes de comprarmos mais coisas. Aqui não tem nenhuma tarefa. Vamos entrar aqui. Talvez aqui tenha algo interessante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Eu acho que deve ter por aí em algum lugar um local onde eu possa tipo ou vender coisas em troca de dinheiro ou então fazer tarefas em troca de dinheiro. Ou melhor em troca de moedas. São tudo possibilidades a se pensar pessoal. Aqui ó. Ok. Eu preciso de uma roda. Olha que eu posso encontrar uma roda aqui pessoal. Bom que eu me lembro eu não passei por nenhuma roda. Então isso pra cá tem uma roda. Uma fazenda é um bom local pra ter roda. Eu acho que eu deveria ir por cima. E isso aqui mesmo. Aqui ó. Ok. Ok. Eu tenho esses 20 pesouros aqui. Pegue pra você. Muito obrigado por essa roda. Senhor. Antes de ir embora eu quero explorar a tua fazenda para roubar mais coisa de você. Um poço. Opa. Cheguei no al... Ah tá. Tô aqui no alojamento dos patrulheiros. É isso? Exatamente. Bom. Antes de ir pra lá eu vou entrar aqui pessoal. Ok. 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 O que você deseja? Bom. Acho que eu fui muito meio burro em comprar um veneno. Mas enfim. Tomara que tenha valido a pena. Aqui não tem nada. Pelo menos nada importante nesse exato instante. Aqui ó. Aqui tem coisa. Acampamento de sapos. Um bando de sapos montou... 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 Montou acampamento no desgosto da vila. É preciso de dar um jeito neles para que não comece a sacar a fazenda da vila novamente. Ok. Vamos lá então. Jogos do gênero pessoal. Fazer side questions. É sempre bom para obter ouro e experiência e coisa e tal. Tem que ir lá no sapo né pessoal. É por aqui por trás aqui ó. Tem que entrar pelo bolso. Então vamos entrar poço adentro. Ou abaixo. Eu acho que estou no caminho certo. Eu tenho que descer aqui. Pegar a direita. Descer para baixo. Pegar a esquerda e sempre reto. Ok. Bom pessoal. Com isso aí que eu vou ganhar quatro de ouros né. Tem uma espatação na bunda. Aqui ó. Pronto. Esse aí virou espetinho. Você também. Maravilha. Muito bem. Agora tem que ir para cá. Tomei essa criatura feia. Mais itens importantíssimos. Tô chegando né. Sim. Tô chegando. Mas claro que não abre. Com certeza não abre. Então tô. Tô no caminho errado. Deixa eu ver aqui. A menos que eu parei. Parece que eu tenho uma arma. É isso. Espera. Talvez eu tenha uma arma aqui. Que possa. Fazer essa parada ali abrir. Ou não. É. Talvez não tenha mesmo. Eu vou tentar aqui com o escudo. Só para ver. Não. Não abre. Então eu perdi tempo. Bom. Vamos voltar de volta. Vamos subir. Sai daí o esquilinho. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Humer. Hein. Bom. Com certeza. todo o caminho não é por aqui, né, pessoal? Eu tenho que ir lá pela coisa. Mas, tá... É, tá. É, por aqui. Eu vou botar aqui um senhor que precisa de rodas. Cadê o senhor que precisa de rodas? Pô, tá... Tá longe, hein? Tá louco? Aqui está. Ah, finalmente uma roda. Troféu, conserte a roda, conserte a carroça do viajante. Beleza, ganhei moedinhas. Não ganhei moedinhas, só... Porra! O parceiro trabalhou pra não ganhar moedinha. Ih, merda, cara. Ah, tá louco, né? Bom, valeu... Bom, pô, valeu só pelo troféu, né? Porque de resto... Porra! Nem o real. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, bicho. Bom, o jeito... Bom, pessoal, o jeito é eu ir lá no esgoto matar sapo. Peraí, aqui, né? Exatamente. Vamos ver aqui, se eu tenho uma arma melhor. Não tem... Balança, talvez, seja mais potente. Aparentemente, sim. Aparentemente, a lança é mais foda que a coisa. Bom... Sapos, prepare-se para sofrer as consequências. Opa, pere. Opa, pere. Opa, peraí. Não, pô, mas não tem como, cara. Tá ligado? Porque, pensa comigo. O sapo tá mais pra baixo. Mas como que eu vou fazer pra ir mais pra baixo? Aqui tá bloqueado. O caminho aqui por baixo tá bloqueado. Por cima também tá bloqueado, cara. Eu tenho que achar alguma coisa a fim de quebrar essa arma aí, cara. Bom, claramente essa missão aqui, ela não pode ser feita agora. Bom, acho que o jeito aqui é explorar outras missões, outras possibilidades. Ô, merda. Porcaria. Bora, Red. Beleza. Bom. A menos que, peraí. Sim, peraí. Se eu for por aqui... Ah, não. Se eu for por aqui, eu vou ter que descer por lá de novo. Deve estar na mesma. Pô, e até acho que aqui tá um caminho trancado. Ou talvez não. Talvez não seja um caminho bloqueado por aqui, não, pessoal. Talvez seja um caminho por aqui. Olha só. Ah, não. Mas aqui foi onde eu vim, né? Aqui vai dar lá no poço. Quer ver? Olha só. Pra cima. O poço. Então esquece. Não vai ter... Não tem como ir pra lá agora. Só vou matar esse bicho aqui. Pronto. É, acho que o melhor fazer é subir, pessoal. Tá ligado? Mas eu vou subir por aqui, pô. Daí eu já chego lá pro... Pro número de missões. Tá ligado? E já pego outra missão. Porque essa aí é a missão do sapo... Por enquanto, hein? Por enquanto é impossível de fazer. O novo posto. Espera aí. Vamos lá. Pra cá vai dar no... Parte de veneno, né? Exatamente. Ali vai dar no parte de veneno. Então é inútil pra lá agora. Vamos lá. E aí Não, 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 não. oi bicho oi só oi prestar que tem uma roupa contra veneno é porque se tiver uma arma que quebre parede porque aquela parede não quebra é deixa eu ver que uma coisa pessoal é uma super arma pessoa precisa de uma super arma para poder ter a chance de quebrar o negócio é o machado machado quebra o negócio é o quebra e talvez quebra machado é uma clava não vamos pegar aqui a clava pessoal beleza agora tem que aprender a como usar esse negócio é só deixa eu ver aqui controle se usar arma de duas mãos cadê ou trocar armas e aí e aí e aí Agora eu tenho esperança de que vai dar certo Estou um pouco lento aqui, né? É verdade Estou mais perto por aqui, né? É até mesmo Estou mais perto por aqui, mas... Eu vou por aqui, pessoal Bom, vamos em frente Tomara que dê certo, pessoal Tomara que o plano aqui Para o machado tudo funcione É o caminho por aqui Cadê eu? Opa, cuidado Vamos, bora lá Ah, pera aqui O que é lógico, vai Tem que apertar R2 e segurar R2 Agora sim, carambolas Prepara esses sapões Um já foi? Ainda não? Tá, um morreu Falta outro Aê Eu acho que eu consegui, pessoal Vou fumar aqui em cima Vou pegar um baú Pode ter itens importantes Eu vou guardar, pessoal Porque isso aqui parece Bom, parece que é bom Contra mosquito Mas agora eu estou enfrentando o sapo Hum, caiu que merda Ó, caramba Aê Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Cuidado, cuidado, tá isso com uma lança perigosa, cara. Ae. Ae. Emissão secundária concluída. Troféu colete minério de ferro. Bom, pessoal, antes de sair daqui eu quero primeiramente explorar, ver se tem coisa por aqui. Talvez abrir um caminho novo, tá ligado? Olha só, interessante. Peguei veneno, ok. Flechas novas, também ok. Muito bem. Um barril. Tchau, tchau. Tchau. Uh, guarda. Oi. a época um caminho sem saída no caso mas isso foi bom que tem inimigo tem coisa e tal e eu só tenho que aprender a adrecer escada sem morrer porque tá louco beleza faz equipadas também veneno equipado também agora eu posso voltar pra cima pegar um suco pegar um refresco eu vou tentar voltar por aqui pessoal para a escada que tem aqui tá ligado pode ser que seja mais rápido pela lógica que eu vou voltar naquela parte do esgoto tá ligado e isso eu não morrer antes eu vou usar a vida aqui porque é coisa perigosa pronto ae vamos lá de novo toma maravilha pessoal bom 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 o E aí e aqui ó e é E aí é uma equipe só caça a infestação de besogros ok então voltemos para o esgoto mas antes pessoal eu acho que é melhor botar uma uma roupa anti-besogros agora vou encarar besogros essa roupa aqui é é boa para besogros pronto agora estou pronto o besogros estão aqui pertinho então vou por aqui deve ser rápido isso aqui é só tomar um gole de café porque é bom tomar café hum o que será isso um cheiro estranho parece cheiro de besogros ah besogros como imaginava eu falei espetinho de vocês besogros eu tô eu tô eu tô porra que eu vou tacar pedindo em vocês E aí Bom, agora aparentemente eu vou ter que ir lá, pessoal, pra destruir o resto dos ovos Exatamente Muito bem Lá vem Lá vem Toma isso Aê Bom, vou aqui pegar os itens, pessoal, e vou voltar lá pra cima para dar início à terceira e por enquanto última missão secundária Bom, vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora, destrua o ninho dos besogros Ok, vamos lá Vou voltar para os esgotos Como de costume Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Deixa o like pra ajudar. Não curtir, fica à vontade pra deixar o dislike. O carro se é de novo por aqui. Se inscreve no canal, temos vídeos aqui todos os dias, ok? Às vezes também rolam lives com certa frequência. Eu vou comprar tijolos, que pode ser importante na hora de construir a casa. Bom povo, vou voltar aqui pro nosso forte. Bom povo, agora sim. Preciso de um canto pra salvar. Onde será que tá o ponto de safe? É aqui, ó. Pessoal, é isso. Sem mais relações, eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu. Falou e até a próxima. Fui.